Isso não tem explicação, eu tenho que tentar nessa versão Eu tenho que tentar, senão eu não vou conseguir dormir de noite Tá Mano, eu tenho que tentar, olha os peitos da Luca, vai me dar sorte Vai usar o pai aqui na minha frente, mano do céu Oh my god Sabi Oh my god I get it Oh my god 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 O que é isso? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Ai meu Deus do céu, olha isso Eu sou Serio Great nessas duas músicas Como isso é possível, mano? A próxima é 2D Eu vou conseguir em 2D, vocês vão ver Eu vou conseguir Great em 2D Eu vou me esforçar Nas férias, ai meu Deus E pior que essa aqui é a próxima Ai meu Deus Não é engraçado que eu consegui Gank Show E eu não consigo Isso é Hit? Ai meu Deus, eu não consigo sair Mas o diabo consegui Gank Show Ah, poder dos dedinhos Yes Oh my gosh É isso gente Tchau, espero que vocês tenham gostado Dessa loucura de hoje Tchau, tchau Tchau Tchau